Mas tem uma polêmica, Mauro Betting, envolvendo o Gabriel Verón. Sim. O Verón numa noitada, esse vídeo tá viralizando aí, virando cachaçinha, né? É cachaça? É aquela bananinha, né? É uma bebida que a galera vira e eu não bebo. Eu não sei, mas virando ali... A palavra, Vampeta, dois pontos, dispara. Eu não sei porque eu não bebo. Ele tá virando ali a bebida no momento e aí o torcedor ainda fala, não sei se é torcedor, se é amigo dele, se for amigo, nunca mais tem que falar com o cara na vida. Porque aí o cara fala, e aí, tem treino amanhã? E ele faz que não. Não deve ter treino, a gente já tem um vídeo aí na internet. E eu acho que a gente tem que mostrar pra galera. Se a gente puder colocar aqui, já já o vídeo... A gente vai colocar já já. Vai botar agora, Boni? Então pode botar agora aí o vídeo que tá polemizando tanto sobre o Gabriel Verón, que tá se recuperando de um corte no pé. E vazou esse vídeo aí dele ontem na noitada, que tá dando bastante polêmica aí com a torcida do Palmeiras. O homem doido! Amanhã tem treino. Amanhã tem treino. Amanhã tem treino. Amanhã tem treino, viu? Lembre que amanhã tem treino, viu? O Palmeiras precisa de você, viu? O cara tá louco, louco. Acabou tudo. Olha aí, ó. Vamp, a gente sempre fala, né? O jogador tá de folga. Pode, ele pode sair se ele tá de folga, mas ele tá em recuperação. E outra, pra que fazer? É alguém que tá no camarote dele. Não é ali, é provavelmente algum amigo, é o conhecido. Agora, faz em casa. Você tá se recuperando de lesão, não tá jogando. Já foi um cara que era uma grande promessa, caiu, voltou a jogar... Você acha que ele poderia ter evitado ou não? É normal e dane-se. O que me surpreende é que é os amigos, né, cara? Por exemplo, outro dia... Muitos amigos, né? Não, tem um muito amigos aí que a gente tá vendo. E normalmente a história sempre isso... Não é com o Verón, a gente viu aí com o próprio Muricy, no começo da temporada. Falou pra um amigo, ele saiu no grupo lá, negócio de reforço do São Paulo. A gente vê isso direto. Os muito amigos. O Verón, que foi o melhor jogador do mundo, sub-17, né? Uma das promessas aí, antes do Ender, que era o jogador mais valorizado, e acabou o Danilo ofuscando ele, ofuscando o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, né? O Verón, que tava lesionado, se recuperou, tava jogando bem, foi decisivo também no ano passado, naquela jogada que fez pro Dudu eliminar o Atlético Mineiro, e o Atlético chegar à final da Libertadores, né, vê se recuperando. Tem o direito tudo de sua folga. Olha quem tá aqui falando que não pode aproveitar a folga. Eu aproveitava demais, ainda bem que não tinha esses aí, ó, esses amigos assim, e não era essa tecnologia toda onde a gente tá apostando. Ali tá se divertindo, e ainda o amigo tá dizendo, ó, tem treino aí. Ali o negócio do Jô, professor, foi, o Jô tá num pagode, alguém não foi amigo dele. E hoje é tudo visto. E com o Verón agora, essas cenas, é um amigo, ali é um amigo que tá dando. Né? Lê o... Eu gosto de vinho. Se fosse com vinho, eu não faria isso, tá vendo uma tacinha aí, foi lá. Ali é licor de banana. É licor de banana. Sobre esse vídeo do Gabriel Verón, né, ele... Até o Palmeiras divulgou agora na rede social que ele confirmou que o vídeo é de ontem, assim, ou confirmou a veracidade. O Verón confirmou. Não, a gente tem a nota. A gente tem a nota. Ó, pode até botar já aí. Não falou que é de ontem, confirmou que é real o vídeo, é isso. tão logo o Palmeiras se pronunciou, tão logo se apresentou nesta quarta-feira na academia de futebol, o atleta Gabriel Verón foi encaminhado ao departamento de futebol e confirmou a veracidade dos vídeos que circulam nas redes sociais. Em seguida, o jogador foi convocado para uma reunião com a diretoria e os capitães do time, na qual assumiu a responsabilidade e se desculpou pela atitude. Com a ciência da comissão técnica, ficou decidido que o atacante receberá as punições administrativas estabelecidas pelo regulamento interno, inclusive de ordem financeira. É, aí não fala de quando é, mas falaram que era de ontem, aí eu até achei que eles tinham confirmado, mano, só confirmou que é real, então não sei que quando é. Não necessariamente a data. Não necessariamente a data, né? Então, assim, a repercussão desse vídeo vai depender muito se o Palmeiras vai passar pelo São Paulo ou não. Bruno, só deixando claro, a pessoa que postou ainda está nos stories dela. Sim. Então, tudo indica que foi de ontem, mas pode ser um TBT. É, pode. Mas tudo indica que foi de ontem. Tudo indica que sim. A repercussão disso vai depender muito. Se o Palmeiras for eliminado, vai ter repercussão maior. Se o Palmeiras se classificar na sexta-feira, ninguém nem lembra que existiu esse vídeo. O gol dele, então, é o novo Romário. Isso. É sempre o resultado determina muito. Sim, não sei qual é o regulamento interno do Palmeiras, se tem alguma coisa que justifique juridicamente uma punição, não sei, porque a princípio por leis trabalhistas não tem como você punir o cara por causa disso, mas não sei o que eles têm lá internamente, isso aí não dá para saber. E, claro, você sempre, como divulgou, o Palmeiras põe uma nota para a torcida, punimos, pronto, já queriam uma posição nossa, colocamos. Mas sobre o jogador, se isso interfere ou não no campo, pode interferir, e se interferir, ele vai perder espaço naturalmente. Não sou eu que tenho que dizer o que ele deve e o que ele não deve fazer. Se isso atrapalhar o trabalho dele, eu não sei se ele vai toda hora para a balada, se vai todo dia, toda semana, não sei, mas se o que ele faz fora, interferir no trabalho dele, não sou eu que vou dizer. Ele vai perder espaço, ele vai perder rendimento e vai perder espaço. Ele é um jogador que tem um histórico de lesões. Isso tem a ver com o comportamento dele fora de campo ou não? Não sei. Não tenho base científica para responder isso. Então, se o que ele faz fora atrapalha, ele vai perder espaço. Não precisa eu dizer ele tem que fazer isso, aquilo, eu detesto que se metam na minha vida e não vou me meter na vida dele. Então, é isso. Se ele perder rendimento pelo que ele faz fora de campo, ele vai perder espaço. é uma coisa natural e se isso está acontecendo, ele vai perder espaço e é um cara que tem talento para jogar fora do país e se ele não conseguir por causa do comportamento fora de campo, é um problema dele. Bom, claro, todo mundo sabe o que eu acho. Eu acho que eu não concordo com o fato de quando dizem que o que interessa é o que ele faz em campo. O grau de profissionalismo mudou muito. Nós começamos o programa falando de uma história de 1980, 81, o grau de profissionalismo naquela época era diferente em relação ao que existe hoje. Hoje todos são muito profissionais, desde o sub-12 até aquele estrela máxima que está quase encerrando a carreira. Então, tu tem gestores, tem staff, tem controle de qualidade e veja bem o que um jogador complica a vida do chefe, do seu comandante. Há alguns dias o professor Abel Ferreira deu a seguinte declaração, só pincei a frase, se alimentem bem, descansem, durmam, se hidratem. Ele disse isso em uma das últimas coletivas. Você está rindo, Mauro, mas você sabe que é verdade. Não, então, exato, porque exato também parece que ele já é a visão do crack. Eu imagino. É a intriga do repórter que na próxima entrevista coletiva, que vai ser na quinta-feira à noite, chega lá, você acha que é uma pergunta oportuna ou não? Para mim, oportuna. Professor, o senhor disse na última coletiva que os atletas, o senhor recomendou publicamente ao mundo, certo? Se alimentem bem, descansem, durmam e se hidratem. O senhor tem alguma coisa para falar sobre o vídeo do Verão? Eu não sei o que ele vai responder, nem sei se vai ser feita a pergunta, mas ele provocou uma manchete negativa para o Palmeiras. Não tem esse negócio de o que você faz fora de campo, não interessa. Interessa porque é o conjunto da obra. Não é o Verão garoto, não é o Verão profissional, é o Verão atleta do Palmeiras. Ele levou um problema para dentro do Palmeiras e qualquer clube. E o Palmeiras está por cima, o que não tem o Palmeiras é problema. mas esse é um problema que levou internamente. Tanto é verdade que o Palmeiras disse que ele se apresentou, ele confirmou, foi imediatamente levado para uma reunião com a diretoria e com a comissão técnica e com os capitães do time. Olha o rolo que ele provocou. E mais, será punido inclusive financeiramente. Foi ágil o Palmeiras. Se pronunciou horas depois da divulgação do vídeo. Então, a segunda OU é um valor alto. Segundo o OU é 40% do salário. Tudo tem a ver. É importante. Olha, o mais veterano sabe disso e o jovem também sabe. É a minha opinião, Osmar. Mauro, como torcedor e como jornalista. Agora só como jornalista. Você acha que o torcedor palmeirense está bem revoltado com o Verão? Tá. E assim, ah, mas aí pegar um exemplo palmeirense, já que você me perguntou. Seja maluco. Eu posso falar bastante a respeito. O César, às vezes, ele era o primeiro a chegar no treino e dormir ali na arquibancada do palestra de Itália, porque ia direto. Assim resolvia, porque era o maior latino da história do Palmeiras palestra de Itália foi o Heitor. Mas era uma outra época, inclusive, de exigência física. Começo por aí. De novo, só reiterando, não preciso falar de novo do Léo Dias, acho que até extrapolei, na verdade, foi extrapolei não, falei pouco perto do que ele iria fazer e vai continuar fazendo, pelo visto que continuam contratando o homem. Mas, enfim, eu não quero saber, como bem destacou o Bruno, o que a pessoa faz na vida dela, porque eu não quero que saibam da minha. Mas faz parte do pacote, como bem destacou o Adelaide, cada vez mais do atleta e da Enterprise e o direito e dever da imagem, faz parte de um pacote. Até porque ele não está só de folga, que é uma outra coisa. Ah, mas cada vez mais tem? Não, porque cada vez mais se filma. Ok. Mas é o seguinte, faz parte de uma recuperação física ou clínica de um jogador não estar tomando álcool e pode ser o álcool, pode ser às 10 da manhã ou aquele célebre vídeo do Zeca Pagodinho às 8h20 na Globo tomando cerveja, mas o Zeca Pagodinho, digamos, não é o vampiro, embora a diferença não seja muito grande, né, entre os atletas e enfim. Então é o seguinte, até uma questão de inteligência não é o caso, isso não se discute, acho que o próprio Verão sabe. Agora, ele se recuperando de lesão é menos o caso ainda. e recentemente, e não sei se é 40% ou quanto é, mas tem o histórico dele. Não estou falando que exatamente, mas ele acabou de ficar 10 dias sem treinar por conta de um acidente doméstico. E claro, como qualquer acidente doméstico de qualquer um, você não pode fazer qualquer tipo de suposição, tá? E não vou ser livre aqui mais do que seria se falasse que teria alguma coisa a ver. Eu não sei. E mesmo se soubesse, eu também, porque é uma coisa deles. Então já ficou. E o Verão? Aí falando do atleta Verão, do corpo do Verão. O Verão tem tido lesões que não são de jogador da idade dele, são de jogador da idade de pessoa mais velha. Isso pode ter a ver com álcool, pode não ter a ver com álcool, pode ter a ver com a questão profissional ou não profissional. E tem pessoas, não só atletas, que são mais suscetíveis a algumas coisas e outras menos suscetíveis a outras, tá? Então é o seguinte, o Verão, até por esse histórico lamentável e deplorável mesmo, que é muito talentoso de lesões, precisa se resguardar mais do que a média. E nesse caso, não estou falando nem só resguardar a imagem, é resguardar como físico, como atleta, para que ele não seja o Valdívia 2.0. Tudo aquilo que o Valdívia poderia ser, e foi muito para o Palmeiras, que o Verão não se perca nisso, embora ele seja mais profissional na recuperação do que o Valdívia, até porque poucos foram menos profissionais que o Valdívia na história da humanidade em termos de capacidade de recuperação, embora o Valdívia tendia sido fundamental para evitar a terceira queda do Palmeiras em 14, da maneira como ele entrou contra o Atlético Paranense, que não tinha condição de andar e ainda jogou e foi fundamental naquele empate no Aliança. Então o Verão tem essas questões, ele tem muita lesão para a idade dele e ele precisa estar no minimamente mais esperto para evitar coisas como essa e o acidente doméstico, que eu não estou dizendo que tem a ver, mas até por conta disso da recuperação, tem que se evitar. Rapaz, que fase do Palmeiras, os caras estavam voando. A gente vai rapidinho para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Fala. Que fase, ontem eu fui no programa do Ratinho Lachetower, bola lá, ganha 100 mil se acertasse lá a bola. Ah, como é que foi lá? A gente anunciou o tempo inteiro lá, e aí? Como é que foi? Foi legal, eu ganhei lá. Minha experiência é uma próxima. Você não acertou o chute? Eu não acertei lá, mas não entra nunca aquela bola. Você podia ter me chamado, pô. Você está voando, a brincadeira da bola. Você é goleiro lá, hein? A brincadeira da bola. Você está voando. Aí, né, pô, aí entrou um cara lá para acertar, é o gol show o nome do programa. O Ratinho, um abraço para o Ratinho, o palmeirense, mas é um amigão. Aí, entra torcedores do Inter, do Goiás, todo mundo com a bandeira para acertar lá o gol. Pô, do Palmeiras, foi o único acertor, ganhou 7 mil. Que fase do Palmeiras? Aí eu falei, que fase que está o Palmeiras? Eu por dentro, né? O torcedor acertou. E seu camisa nova ir para a quinta-feira? Eu fico olhando. Vários torcedores, várias aglomiações. Corinthians, Palmeiras, Inter, o do Palmeiras ganhou 7 mil por dentro. Eu digo, que fase, esse cara está vivendo até aqui no programa do Ratinho. O cara acertou. Eu passo e repasse no passado, Palmeiras. Aí hoje, acordando, eu durmo tarde, acordo cedo para ver as notícias, né? Depois eu dou outra babada de novo eu ia trabalhar. Aí eu estava olhando, o Piqueires, cara, o Piqueires, o Piqueires lateral lá, o Uruguai, é o novo galã do Palmeiras. Ou está sendo assediado por Piqueires. Parabéns. Ele está com uma influenciadora digital. Boca Rosa, ela nega. Ih, olha aí. Não, não, eu fui logo. Eu fui só falar maldito para o Léo Dias, que aí virou o Léo Dias. Olha aí. Está em todas as plataformas. Eu estou lendo, não é novidade que eu estou contando, é mentira? É verdade, é verdade. Boca Rosa, ela negou Yasmin Brunet, ex-Bedina. Parabéns, se for verdade, Piqueires, que fase vive esse Palmeiras, hein? Ou seja, ele está gavionando todo mundo. Não, ele fala que é mentira. Não, gavionando não pode ser o Palmeiras. Ele fala que é mentira, playboy, diz que é o novo galã do Palmeiras, que ela segue eles, entra lá no Instagram, está tudo aqui, acabei de ler agora. Então... E está na internet, é verdade, claro. E ele, se está na internet, estourou, irmão. É verdade. E para abrir Wagner Ribeiro, foi na minha frente, hein? Foi na minha frente, Wagner Ribeiro, professor. Está sabendo também, não? Não. Wagner Ribeiro, 641 mil reais de pensão. Os caras estão procurando para dar cana. Que loucura. E eu sou o próximo. Na Bolsa de Valores, os caras querem eu de todos os jeitos. Mas eu me seguro. Que loucura. Eu sou o próximo. Wagner Ribeiro, os caras... Como é esse jogo da Boa Vista, né? É. Fica aí, não. Se esconde, eu mando apagar esses outros caras mais... E outra notícia aqui. Calma, Vampiro. Chega, tá bom. O Leão foi convidado para ser o diretor de futebol do Santos no lugar do Edu da Seta. Aceita, professor. Olha aí. Você vem que mandou uma notícia em menos de um minuto. Olha aí. Eu tenho até um quadro. Giro de notícias do Vampiro. Eu acordo cedo. E notícias mais aleatórias que o Craque Néstor. Estamos voltando. Deixa a gente voltar para a rádio para você ficar ainda mais eufórico. Para você dar uma... Eu vou repetir tudo. Eu falei só para onde isso aí. Segura, segura. Estamos de volta na rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube. Deixa eu te falar uma coisa. Você está no programa. Você escuta eu falando. Se bem que você... Eu presta atenção. É, você meio que caga porque eu estou falando. Eu te coloco. Olha que ele me puxou e caiu o ponto também. Eu te coloco. Agora eu nem vou saber a hora que volta que cai de novo o break que não cai. Grita aí. O Gabriel não grita quando entra no programa. Agora... É o Jobone. Mas é uma situação também que se o garoto se recuperar ele tem o histórico de ser muito baladeiro? Eu não falo sobre isso. É, mas então pelo jeito sim. Não, eu não falo sobre o setembro. O Abel falando dos meninos, os três porquinhos. É, e você vê que ele já tirou. Já chamou o Gabriel menino no eixo. Mandou vender o outro para o Botafogo. Patrick, né? O Patrick de Paula e agora o Danilo que foi para outro caminho e está tendo a oportunidade. porque se tivesse errada também ele tirava. O Abel já falou. Ô, Fampi, adivinha quem está aqui embaixo falando que quer subir para acompanhar o programa no estúdio? Ok. Nem é daqui de São Paulo. Ok. O Dieguinho, o ceguinho que eu levei lá para a Libertadores. Ih, veio para o celular. Ele está aqui embaixo. Pode dar subindo. Então, já vou falar para a produção para liberar aí o Dieguinho. Ele está lá embaixo, ele tem deficiência visual, ele não enxerga. E aí eu fiz, ele perdeu o celular e foi roubado. Conseguiram roubar o celular de um cego na festa do Flamengo no aeroporto. Que pai dele foi bom, viu? E aí, para, eu fiz uma campanha. Eu liguei um celular novo e foi pilhado. Como é que é? Mérito do pilhado. Aí eu fiz uma campanha a favor do Dieguinho para conseguir um celular novo para ele. Conseguiu e a gente ainda conseguiu levá-lo para a final da Libertadores. Ele está aí embaixo. Daqui a pouco ele só... Foi uma aventura. Estamos em todas as plataformas. Foi uma aventura em Montevideo. Estamos em todas as plataformas. Então, deixa eu falar o que eu só falei para o YouTube. Rápido, um minuto. Que loucura. Que loucura. O Piquereza é o novo galã do Palmeiras. Que loucura. Diz que a Boca Rosa é uma influência digital. Aí está afim do cara. Negou. Aí a Yasmin Brunet também está dando... Diz que seguiu o cara lá e ela negou. E o... para ser diretor de futebol do lugar dentro da cena no Santos. E o Wagner. E o Wagner Ribeiro está para tomar uma cana. 641 mil reais que não paga de pensão. E a bolsa de apostas está contando comigo que eu possa ser companheiro dele. Mas eu estou me segurando. Nossa Senhora. Depois desse giro... Aí a nossa produção me pergunta qual o sobrenome do Diego. Não interessa. O Diego está lá. Libera o Diego que está lá. Libera o Diego que está lá. O Diego que ganhou o celular. Diego do celular. 30 segundos. Para todas as plataformas. Isso. O Vampeta resumiu. Fez um giro de notícias. Giro de notícias. Giro de notícias. As informações. Fala. Uma gira de notícias. Que fase, então, Palmeira, irmão. Que fase que tem a nossa amiga, o Milton Leite. Que fase. Olha, eu não quero entrar nesse momento. Jamais entrar. Desses 32 anos que eu estou no ofício, as equipes mais eficientes dentro e fora de campo e o fora de campo em tenda foram as equipes mais atuantes dentro e fora de campo. Está bem. Está bem. Eu não vou falar mais sobre isso. O Maldo, eu tive hoje chegando. Até porque quem está bem tem mais moral. Eu estava chegando aqui entrando lentamente na garagem e eu vi o Maldo com a camisa da Inter de Milão tomando café ali embaixo. E isso. Estou aqui com ela, inclusive. Bonita essa camisa. Linda. Faquete. É da antiga. Grinde lá. Você está bem foqueiro mesmo. Falta tudo. Você não perde nada. Então, eu falo o seguinte. Se você quer 50 mil, 70 mil, obrigado pela audiência. Dê seu like. Curta. É importante para nós. Daqui a pouco ele vai falar do prêmio que a gente vai estar disputando. E best. E best. Tem que contar tudo, irmão. senão o cara muda. É verdade. Muda de toda forma. Tia.